Zaccari no gol Não, deixa ficar no gol Zaccari no gol Dali pra cá Dali pra cá? Não vai dar não Não, mas é dali pra cá Vai ter entrante, como é que vai jogar? É problema, é tira que tá aqui Então vamos lá, Zaccari, vamos lá Aqui começa Pronto É sentido Beleza? De volta, vai garotão, vai, vai Com tudo, saca Segura, solta aí Falou, falou, vambora nessa Devagarzinho com a louça Apronta, não deixa a corteca cair De volta agora, de volta agora Falou, garoto Isso, já caiu lá dentro, ele passa Bate, bate, escantei, escantei Vamos lá no escantei, falou, garoto Esquito A dominguito A dominguito Volta A dominguito A onde vai? Mano, a que vai? A paura A pela A paura Não, não sei onde está a pela Ela sabe se me has pegado na cabeça E não sabe Sim, lá Calma, dominguito, por Deus Vágate A onde vai? Não te metas Por Dios, dominguito Que tem um dia, passaria isto Dominguito O que você vai fazer? O que faria qualquer homem no mundo com um pouco de sangue em suas venas Cuidado, por Deus, Dominguito Não o faça ninguém Você acorda do Miura? Vamos! Cuidado, Dominguito De quem é a pilota? Que pilota? Esta! Essa pilota é dessa aqui Não, é dele! É dele, moço É suja? Está suja nós podemos mandar limpar Por a última vez De quem é esta pilota? Ah, quer saber? Eu vou aguentar Não, não faz isso Eu vou aguentar Não faz Quer saber? É daquele lado É dele, lá Sim En España Em uma ocasião como esta Se saca de la navaja E saca Tripa, fora! Por a última vez De quem é a pilota? De quem é a pilota? Seus Dominguito Não é de ninguém Mas o senhor podia deixar a pilota aqui É nossa pilota O senhor podia deixar aqui Está legal? Está aí Desde o momento Que me prometan Que não jogo mais fútbol Delante de minha casa Anda logo, Dominguito Já vai, milagres Então Eu não vou permitir Porque não jogamos mais não, senhor Isso é vergonha Quatro homens desse tamanho Jogando bola na porta do senhor Dominguito Isso, isso é sensação Eu juro que eu nunca mais jogo bola Na frente da casa do senhor Dominguito Perfeitamente Então Estamos Por lo que parece Entendidos Entendidos Certo? Seu Dominguito Seu Sabatito Dominguito Sim Seu Dominguito O senhor não vai deixar a pilota? Seu deixar A pilota? A bola A bola, a pilota aí Porque a gente promete Olha, nós juramos Nós não vamos jogar Nunca mais Nós vamos jogar Na frente da sua casa Perfeitamente Pois é o momento Que me prometem Que não vão jogar mais fútbol Delante de minha casa Não precisam mais de la pilota Seu Dominguito Mas peraí A única bola que nós tem Não É o único investimento que nós tem Como é que vai levar E tem outra coisa Nós somos quatro Bicho Quatro não Um, dois, três E você? Eu vou bem Obrigado E vai bem não Vamos lá Vamos lá É sabedoria Vamos lá Vamos lá O cara é de reto Quisera Que los cuatro Fueram toros Para tocarlos Uno a uno Salute Salute Nós fomos toros Nós somos vaquinhas Entendidos Entendidos Não senhor Peraí Agora vamos lá Agora eu me queimei O cara chegou Bicho, isso é invasão De domicílio O cara entra aqui A troca de quê Tem razão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele vai na casa Domicílio Todo mundo Invasão Você vai fazer o que Você vai fazer E você? Eu vou bem Obrigado Vou tirar a paia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que é o bendito É o doador Olhe Prepara-te Segura Caminhado É o momento Comando 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 Momando Olhe Olha Olha Que é Comando Comando O que querem? Desculpe, sabe? Se a senhora com esse negócio aí, acabou assustando a gente. Está pensando que fosse uma vaca mesmo, sabe? Nós quer falar com o senhor Dominguita. Ah, mas se ele não tiver, não tem problema aqui. Não, ele está em casa. Ok, mas peraí. Dona, será que a senhora falando com o senhor Dominguita, ele não devolve nossa bola? Si, es probable. A morte deste toro, a ofrezco a mulher mais linda de toda España. Olé! Olé! Olá! O Dominguita está votando para quebrar. Olé! Olá! O Dominguita está votando para quebrar. Olé! Querida Dominguita! Olé! Olé! Os jovens querem falar contigo. Toma o quê? Eu acho que é fácil tentar. Fiquem à vontade. Fala você, vai lá, bicho. Toma atitude de homem, vai lá pra você. Seu negócio é assim. Que fotografia bonita essa sua, hein? Linda essa fotografia. Ah, vizinho. Esta fotografia é enganada na terra que eu sei. Ah, nasceu na terra vizinho do meu avô. Sim, e onde? Ó a metralhadora. Parabéns. É, senhor Dominguito, o negócio é o seguinte. A gente veio aqui pra falar um negócio daquela... da pelota. É, pelota, pelota. Milagres, ensinam-lhes mis trajes de luces. Anda. Para que vean, para que vean... Para cada... Para cada torada, um traje de luz noévito, flamante. Dá licença, senhor Dominguito. Muito lindo. Muito lindo, muito lindo. O pai dele quer fazer sucesso. E olha, para cada estocada, um touro... Aaaaah! Água na surta. Ó, o senhor tá ligado aqui, tá? Uma pergunta. Lá na Espanha é que nem no Brasil. Como? A donde a vaca vai, o boi vai atrás... Queita, você? Eu tô fazendo xiste, mano. Olha aquele brincar... Ó, aqui... É... Uma pelota? Sim. É, sim. Uma pelota? Sim, sim. Milagres, uma pelota, ah? Sim, ir a buscar a outra. Viva o grande do Meguito! A pelota Milagres! A pelota! Aqui está a pelota! Mas é bom que não se esqueçam que me prometem de não jogar futebol delante de minha casa! Nós prometemos jogar no quintal de casa com a alhambra Tudo bem! Não te parece Milagres? Viva o grande do Meguito! Viva o grande do Meguito! Carvalha o grande do meu Vinicius Viva o grande do Meguito! Bem! De quem é que S. Dominguinho, então Agora nós! Esta é sua imagem que eu adoro e que aguça mi deseo pois quando ao espelho me ligo em vez de ver-me te vejo e que viva o maior matador de Espanha brinde a Dominguito o mazador olé